Segundou e segundou com o caminhão de notícia já, né? Esperamos sim que o Lula faça o que a dona Dilma fez e que tenha o mesmo destino, né? Ele tá começando a fazer a mesma coisa e se fizer que tenha aí o mesmo destino. Da ex que estoca vento e que 30% de 30%, se temos um hacker e o hacker não hackeou não sei o que lá, nós temos um problema. Se ele não hackeou no hackeado dos hackers, nós não temos um ESync. É, sinto falta da dona Dilma. A gente sente falta daquelas parábolas lá que ninguém entendia, eu acho que nem ela conseguia entender, né? Até que ela era melhor que esse camarada que tá aí, viu? Esse daí, esse daí tá cabuloso, tá sinistro, ele tá pior do que as versões anteriores, né? Já tentando fazer a versão anterior foi mais pra, né? Essas versões agora aí tá mais sinistra, tá mais pesada, tá aliada com outros aí. Só Deus pra nos proteger, né gente? Deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta o vídeo aí, valeu! Então, eu vou deixar o seu like.